Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. Deve ser agora. Segunda-feira e a semana começa bem quente e ainda com previsões de pancadas de chuva. Em Três Lagoas, nesse final de semana, o tempo ficou mais aberto durante o dia e a noite contou com muita água por aqui, viu gente? Hoje os termômetros registram máxima de, sabe de quanto? Trinta e quatro graus. Trinta e quatro graus, pra quem tava acostumado aí, média trinta e um, trinta, hoje nós temos a máxima de trinta e quatro graus. Vamos dar um pulinho lá fora pra saber como que está o tempo neste exato momento aqui em Três Lagoas. Olha só, céu azul ainda com muitas nuvens, né? E nuvens carregadas, que logo, logo na parte da tarde eu tenho certeza que vai cair água, que é o que tá na previsão do tempo, né? E amanhã, Três Lagoas e região, né? A maior parte do dia será de sol com muitas nuvens, muito calor e podendo chover a qualquer momento. Vamos saber como que ficam as previsões para esta terça-feira aqui na nossa região. Três Lagoas, então, mínima de vinte e cinco graus, máxima de trinta e quatro graus. Amanhã, a maior parte do tempo, sol com algumas nuvens, assim como hoje, e a máxima aí também é de trinta e quatro graus. Brasilândia também na mesma casa dos trinta e quatro graus e também pode chover a qualquer momento. Água clara, trinta e três graus e tem pancadas de chuva também por lá no período da tarde e da noite, viu gente? Em Aparecida Tabuado, vamos saber como que fica, olha, vinte e dois de mínima, trinta graus de máxima, Paranaíba, trinta e um graus de máxima e Inocência, trinta e dois graus. Então, essa semana tá um pouco mais quente, né? Essa semana vai fazer mais calor aqui na nossa região, porém tem chuva a qualquer momento. Então, fica preparado. Olha, e lembrando que esse sol aí, gente, de trinta e quatro graus, vocês têm que se hidratar, viu? Usa aquele protetor solar e muita água. Israel com você!